Olá novamente, então, prosseguindo aqui nosso curso de História da China, eu vou falar hoje, analisar como vai se dar as consequências da prosperidade, da ordem política e as mudanças que vão ocorrer com a prosperidade comercial no período Song e Yuan, então, finais do século X, portanto, até meados do século XIV. Hoje eu vou me concentrar, então, em questões culturais na literatura. Então, a gente tem aí um amplo quadro de transformações ocorrendo na China em vários campos, os campos das artes visuais, na literatura, na filosofia, na música. Você tem o estabelecimento de uma classe de funcionários burocráticos aprovados nos exames imperiais, que são dominantes, e eles são produtores de cultura, produtores de literatura e também consumidores dessas artes. Tudo isso vai citar, então, uma classe de... junto com a classe mercantil, que também tem suas demandas e também os camponeses, essa classe de letrados, ela vai... floresce, estabelece durante a dinastia sonca, principalmente expressando através da caligrafia, da literatura, da filosofia e da pintura. Veremos que haverá até uma certa tensão entre eruditos ou letrados que valorizam uma espécie de caligrafia junto com a pintura e aqueles pintores, artistas profissionais que trabalham para a corte, mas não necessariamente pertence a essa classe de letrados. E muitos desses letrados abraçam conceitos do neoconfucionismo, que ora reage com relação ao budismo, ao taoísmo, vistos por muitos como religiões, cultos populares, e tentam estabelecer, então, os princípios do neoconfucionismo. Veremos também que haverá ascensão, além da pintura, da literatura e das artes visuais, o teatro, o que vai revelar os costumes, os valores da classe popular, dos mercantis, dos camponeses. E, por último, vou mostrar as festividades, uma grandiosa obra que vai retratar o cotidiano em forma de uma festividade. E as festividades também ganham, nesse período, um destaque. Entendendo que haverá já uma prosperidade e vocês têm, inclusive, o uso de fogos de artifício, entendendo que a pólvora foi introduzida cedo por povos da região na China. Então, a gente tem aí, inicialmente, creio eu que a primeira revelação da prosperidade, um produto, além da sede de outros produtos, que vai ser a porcelana. Então, na verdade, é um processo de aperfeiçoamento em vários fornos que vão se especializando na produção de cerâmica vitrificada, com tons que conseguem extrair do óxido e também do sulfato de cobre, o sulfato das colorações verdeadas, azulado, muito apreciado no mercado asiático, inclusive no Japão e também na Coreia também, como os vasos de Che Chiang, que a gente fala que são o estilo Long Chuan. E à direita, a gente tem aí um vaso do período da Dinastia Song Meridional, apresentando motivos florais e também motivos de animais mitológicos, como o dragão, que representa aí o elemento da justiça, da retidão, do elemento masculino, e por vezes também a fênix, que também representa o equilíbrio pelo lado do feminino, da perseverança, da lealdade. Isso tudo começa a se conjugar em obras materiais do período da China, da Dinastia Song. Esses vasos depois, aí veremos que vai se transmutar de acordo com a demanda nos mercados asiáticos, e entendo o mercado asiático não somente do leste asiático, como também no sudeste, no sudeste asiático, na Ásia Central, ao longo das rotas terrestres e marítimas, para o mercado muçulmano e até o mundo mediterrânico. E o mundo muçulmano aprecia muito os elementos florais, portanto não figurativos, de acordo com o que preceita o Islã, e os vasos que depois vão se tornar as porcelanas, com a coloração, o pigmento do sulfato de cobre, que vai ser azul. A Dinastia Ming vai produzir essas excelentes porcelanas. E isso depois vai ganhar, via a Ásia Central, os mercados muçulmanos, vai ganhar depois o gosto do público ocidental. Então temos aí dois momentos, já o florescimento da produção da cerâmica, em vidraçada, que se fala. E a dominação dessa produção dos fornos, também com a produção desses pigmentos. Então a gente tem dois momentos aí retratados na produção da cerâmica. Bom, na pintura, a gente tem aí uma ênfase na paisagem. Na verdade, isso já tinha explorado nas aulas anteriores, como a ênfase da arte chinesa vai buscar retratar a paisagem e a integração dos seres humanos, inclusive, com relação à natureza. Agora, temos aí um princípio revelado nas pinturas, que é o princípio do estilo chamado Chan Chui. Chan Chui significa, mais ou menos, Chan significa montanha, e Chui é rio. E isso vai ser uma característica interessante, porque revela na filosofia chinesa, como o taoísmo, de que há um certo equilíbrio. Os humanos eram apenas parte desse processo do quadro cósmico, e os neoconfucionistas buscavam entender a integração e a harmonia entre a sociedade e as forças naturais. Então isso tudo começa a ser revelado na pintura. E acredito que, por exemplo, temos duas pinturas em dois momentos. A pintura de Guo Xi, que é a esquerda que vai ser o início da primavera, da dinastia Song, e depois, no período posterior da dinastia Yuan, o Gao Kikong. Então temos a ênfase aí, por exemplo, no primeiro plano. Muitas vezes, nesse primeiro plano, alguns detalhes, alguma presença de seres, ou presença humana, integrada na natureza. E no segundo plano, já separados por um plano de nuvens, projetando-se depois para uma escala maior, as montanhas ou detalhes da natureza de uma maneira mais grandiosa. Notando novamente a caligrafia inserida nessas obras. Agora, teve uma clivagem aí, um debate durante a época, entre aqueles que eram estudiosos, que apreciavam, revelavam sua filosofia neoconfustiana, entre os literatos, que é a caligrafia e a obra pintada, e aqueles que eram artistas profissionais, que atendiam a desejos de um cliente rico, ou da família imperial. Normalmente, você tinha um mercado estabelecido mais no norte da China, que buscava, predominava os conceitos mais dos confucionistas, que entendiam que uma ordem deveria vir de uma espécie de decisões de uma elite, de cima para baixo. Então, há apresentação de grandes paisagens, e, inseridos nisso, existe alguma atividade humana. Ou seja, a preocupação aí é entender o todo. E como que a ordem, a harmonia do todo, ele começa a se revelar na pintura. Por outro lado, existem muitos da dinastia Song, da região meridional, da dinastia Song meridional, da região mais também meridional da China, em que a pintura começa a se revelar mais preocupada em retratar os pequenos espaços, do cotidiano das pessoas. Então, era uma espécie de falar, olha, entender como que uma ordem de baixo para cima que deve vir, do cotidiano, das pequenas cerimônias, dos pequenos atos cotidianos, devem ser retratados nas suas minúcias. Então, temos aí um choque de duas filosofias, uma mais elitizada dos literatos e outra mais de artistas comuns, que buscam mostrar a sua filosofia de vida. No campo da escultura, predomina, além da cerâmica que eu tinha falado, as questões do budismo. E é durante esse período que vemos que o budismo ganha certa parte da população. Tirando a elite que está profundamente imbuída do confucionismo ligado à burocracia do Estado, são aqueles aprovados dos exames imperiais que tinham dominado a literatura confuciana, restava a maioria da população aderir às crenças populares, que mesclavam junto com o budismo maiano e também com o taoísmo, entre outras crenças populares. Então, o maianismo vem, estabelece inúmeras partes pela China, em mosteiros, em escolas, e isso é revelado nas esculturas. Então, temos aí a figura do Bodhisattva, o Avalu Kiteshvara, é um ser iluminado que representa a compaixão extrema absoluta, até hoje cultuado na China, como Guanin, também na Coreia, no Japão, e isso tudo é revelado, então, o equilíbrio, a serenidade desses seres iluminados, os Bodhisattvas, no budismo maiano. Inclusive, volto a repetir que essa representação do Avalu Kiteshvara, ele é cultuado em alguns lugares sagrados, na Coreia, no Japão, na China, e no Tibete, por exemplo, ele é cultuado no Palácio de Potala. Inclusive, hoje, o Dalai Lama, ele é uma espécie ligado fortemente a essa entidade desse Bodhisattva, que é o Avalu Kiteshvara. Temos aí a revelação do século XI de uma naturalidade, da postura, do corpo, das vestimentas do século XI de maneira impressionante. Então, já aí, temos a expressão clara do naturalismo e da expressão da serenidade revelada no rosto desse ser iluminado. Na literatura, temos aí uma revelação de uma nova subjetividade, uma nova geração vai revelar esses valores. são novos escritores que trazem em forma da poesia Ti. É um poema de poucos versos com alta expressão da subjetividade da emoção. Eu sempre comparo um pouco com a origem comum com o Haikyuu japonês. Então, mostra-se também uma nova subjetividade. Ou seja, é a preocupação da expressão subjetiva diante das incertezas ou até de denúncia com relação às injustiças da sociedade. Um deles vai ser o Mei Yao Chang, que, junto com o Mifu, eles representam então essa geração nova de expressar essa desilusão, uma certa fuga em direção à natureza para buscar uma nova ligação com a natureza, com a ordem cósmica. Existe aí até um certo romantismo nisso, como o Libai, que tínhamos visto anteriormente, de buscar ser o escritor, o poeta. Nesse caso, são letrados desiludidos que buscam uma profundidade subjetiva maior e que campo melhor do que a literatura e a poesia para expressar isso. Então, consolida-se uma literatura poética desses escritores, dessa classe de letrados desse período. E no campo não literário, mas em torno da historiografia, temos, por exemplo, a obra, a grandiosa obra de o Yang Siu. O Yang Siu, ele escreve um novo tratado, um livro enorme em 1060, que se chamou o Novo Livro de Tang. E ele quase que se compara com os anteriores grandes historiadores, como a Sam Machan. O Yang Siu, ele compila isso, cobrindo, então, praticamente todos os acontecimentos da dinastia Tang. Na verdade, não é exagero supor que com essa obra, junto com a contribuição de outros, a Tang revela-se em toda sua riqueza histórica, social. Isso vai servir de material para depois apreciação da dinastia Tang anterior como uma espécie de era de ouro. Temos também outros escritores como Samanguang, que vai ser inimigo inclusive do chanceler Wang Ganqi, que tinha promovido reformas sociais, tínhamos visto na aula anterior isso. E o Samanguang também compila um trabalho histórico que é o C.G. Tongtian, uma história universal que vai ser concluída em 1084, quase que 300 volumes em 3 milhões de caracteres chineses. Veremos também em outros campos a literatura de viagem de descoberta. Na verdade, isso também faz parte daquele processo de estudiosos que buscam uma profundidade maior com a natureza, com os lugares, com relações a sentimentos e revelações místicas ou religiosas. E um deles vai ser o Fang Qingda. O Fang Qingda, na verdade, ele escreve inúmeras obras que são uma espécie de uma literatura de guia de viagem, mostrando os lugares sagrados do budismo pelo império chinês. E um deles ele vai a Sichuan, no Monte Emei, onde há o culto de um ser iluminado, o Samanta Badra, e ele fala que ali quando ele chegou ele escreve que em um determinado momento desse seu diário de viagem, deixando minha família num barco ancorado às margens do condado de Tchá, cavalei sozinho em direção ao Emei, o Monte Sagrado Emei, onde está registrado textos budistas é onde o bodhisattva a Samanta Badra apareceu e se manifestou. Então, ele mostra, inclusive, já um elemento do desejo de descoberta para os lugares não somente religiosos, mas também pela beleza natural pela China e isso depois vai demonstrar que há interesse de estudiosos, de outras pessoas com recursos para buscar a valorização das paisagens, da natureza e de locais com significado histórico religioso pela China. Isso no século XII. Então, isso demonstrando já na dinastia Yuan, Song, Tardiu e Yuan, já até um mercado leitor, consumidor, ávido por cultura, ávido por descobertas e novos valores dentro do universo chinês. Eu acho muito interessante como se compara no século XII e no século X a China nesse processo com relação como se encontrava a Europa durante esse período. Tem até um certo contraste com relação aos elementos, como se encontrava a sociedade no século X na Europa ainda profundamente localizada, desagregada e na China você já tem esse florescimento dessa cultura, dessa ordem social vibrante. em outros campos das letras temos a compilação de grandes tratados, então temos tratados por exemplo de Li Fang do século X que vai compilar os chamados quatro grandes livros de música, um deles depois vai extrair desse grande coleção vai ser em 1013 vai ser os registros da primeira tartaruga que vai ser uma enciclopédia de mais de nove milhões de caracteres dividido em mil volumes impressionante como você já tem um período de compilação de reunir vários estudos vários valores manifestações e reunir isso em obras escritas temos também expressão da literatura budista então teve uma coleção que é do registro do penhasco azul que vai ser de Yuan Yu Keqing que vai revelar novos valores do budismo inclusive aí a literatura budista ela começa a desenvolver um conceito que é o conceito de Chan que depois no Japão vai ser conhecido como Zen que é uma busca de uma espécie de auto-reflexão vindos aí da corrente do maianismo buscando aí o fortalecimento interior individual frente à ordem cósmica e aí a ênfase maior é na autodisciplina no controle na sobriedade e na meditação então o registro do penhasco azul de Keqing ele vai expressar isso é a busca do autocontrole da meditação do poder da reflexão meditativa e poder transformador desse processo que depois claro vai migrar para terras coreanas algumas partes do Vietnã algumas ilhas no leste asiático e também incluindo o arquipélago japonês hoje talvez seja a parte mais conhecida do budismo no mundo ocidental na parte mais da área das técnicas das invenções temos aí uma fertilidade de obras na verdade você tem por exemplo o Chen Kuo e seu contemporâneo o Su Song o Chen Kuo ele vai publicar uma série de ensaios da torrente dos sonhos que vai ser uma obra enciclopédia que vai abrangir uma quantidade grandiosa de assuntos desde a literatura a arte a estratégia militar matemática astronomia geologia geografia metalurgia engenharia hidráulica arquitetura zoologia agronomia medicina antropologia é uma variedade de campos que é reunido nesses ensaios e Chen Kuo também vai ter junto o outro estudioso enciclopédio que vai ser o que escreve um tratado vai ser o Su Song que escreve um tratado sobre a farmacopéia então eram assuntos mais ligados a botânica a metalurgia a mineralogia inclusive a Su Song ele fica famoso porque ele escreve um tratado que chama Xin Yi Xiang Fa Yao em 1092 que ele descreve como ele montou uma engenhosa torre astronômica hidráulica que foi construída na capital Caifeng então tem até uma ilustração aí desse seu relógio astronômico durante esse período temos outros produções literárias como guiar por exemplo o Xin Guan escreve Canchu que é o livro da sericultura como a produção da seda o tecido da seda deve se fazer inclusive já mencionando todo o maquinário necessário para a produção da seda e o outro vai ser as notas sobre o chá o Chalud de Caixiang em 1060 é muito interessante o fato de que essas cerimônias em torno do chá ela vai depois se mesclar junto com a filosofia Zen da valorização dos costumes do momento do cuidado de cada detalhe dos atos como revelação da autodisciplina e da harmonia pessoal e cósmica então esses tratados começam a estabelecer cânones nos valores nas práticas das condutas sociais dos ritos sociais cerimoniais para a sociedade chinesa em Caifeng também na capital você tinha também no campo do teatro do drama você teve já a revelação de peças valores diferentes você tinha por exemplo já uma academia de música estabelecida como a do Jardim da Pera foi fundada no século oitavo durante a dinastia Tang que já tinha já estabelecido o ensino e a preservação das artes performáticas e isso tudo vai começar a estabelecer uma série de padrões teatrais na China então durante a dinastia Song na capital Caifeng por exemplo você já tinha já bairros chamados bairros distritos do prazer que mostrava para comerciantes mercadores ou funcionários da elite uma série de locais que poderia ser consumido por essa classe então você tinha por exemplo teatros você tinha alguns lugares que poderia ser restaurantes muito demandado para a elite mais letrada são restaurantes mas você tinha casas de teatro que era mais de gosto popular você tinha lugares onde você podia ter jogos de azar você tinha prostituição e por assim vai nesses distritos e você tem aí a revelação dessas casas por exemplo de teatro que acomodavam uma multidão já significativa ou seja você já tinha já sinal de que havia uma demanda dessas peças de teatro em Caifeng na capital você tem por exemplo o estilo dramático que começa a absejar principalmente no período Yuan que vai ser o estilo Zazu Zazu na verdade ele vai ser uma espécie de ópera proto-ópera chinesa que vai sintetizar recitações de prosa e a poesia dança canto e mímica com ênfase numa forma cômica na verdade uma forma da comédia ou seja o final feliz e o você teve até um certo elemento de distinção aí porque muitas dessas óperas populares como o Zazu ele mostrava mais personagens do cotidiano você tinha um protagonista naturalmente você teve áreas que eram contadas por um cantor especializado numa parte depois você teve um conjunto de instrumentos para acompanhar apresentar os personagens do cotidiano personagens bem marcados por sinal e todas essas peças eram cantadas e acompanhadas pelas obras pelos instrumentos musicais normalmente era falado falado o o chinês clássico o chinês iludito mas nas peças populares você já observa que existia já o chinês falado comumente nas ruas geralmente essas companhias de teatro as trupes atender o gosto popular era formado por membros das classes mais humildes inclusive artistas perambulantes isso incluía também prostitutas entre outros e geralmente o tema era de sátiras sobre corrupção e peças de entretenimento geral da sociedade da época as peças mais eruditas que tratavam de temas mais sérios com relação ao destino com relação a tragédia maior da natureza humana era mais consumido pelas classes letradas geralmente em recintos mais reservados ligados por exemplo a um restaurante por exemplo é interessante notar então como isso vai começar a surgir isso vai estabelecer o padrão depois para o que vai ser a ópera chinesa nas dinastias posteriores e por fim temos os elementos das festividades em feriados como por exemplo nessa talvez a maior obra da arte chinesa que vai ser o Qingming Changhidu que ao longo do rio durante o festival de Qingming é uma obra que eu já analisei anteriormente de Changhiduan que vai ser um retrato monumental de uma cidade em festa ao longo do rio na verdade ele vem aqui da ele é um rolo de 7 metros de comprimento que vem aqui da esquerda para a direita e ele começa no meio rural e aí depois atravessa-se um portão as pessoas estão aqui em festividade e no portão eles chegam na região da ponte onde é retratada aqui isso tudo revela um nível de detalhamento de preocupação de retratar as atividades cotidianas que essa obra é uma das maiores obras da arte chinesa ela revela em detalhes cada atividade mercantil de curandeiros de camponeses visitando a cidade de como que a atividade comercial era já praticada durante o período as roupas a maneira das pessoas se portarem isso tudo é revelado nessa monumental obra de Chang Zeduan não à toa isso foi uma das obras inclusive o último imperador da última dinastia imperial a dinastia Qing que vai ser o pequeno Pui depois quando ele foge do palácio imperial ele leva essa obra de arte com ele tamanho é o valor dessa obra e vai essa obra depois ela vai ser copiada ela vai ser exibida em várias capitais asiáticas talvez seja uma das obras mais famosas da arte chinesa portanto eu trouxe aqui para finalizar um vídeo porque foi feito depois em 2010 2011 em diante uma série de exposições comemorativas dessa obra por exemplo isso foi em Tóquio depois foi exibido na Coreia do Sul em Singapura e eventualmente eu acho que foi em 2011 você teve a exibição disso de uma forma mais interativa dessa pintura o que é magnífico eu vou mostrar para vocês aqui uma parte dessa exibição vou tirar aqui a minha imagem para vocês apreciarem como a entrada ao portão como as pessoas se revelam todas baseadas nessa grandiosa pintura isso se eu não me engano foi exibido em Hong Kong em 2011 e que portanto eu acho que é interessante para encerrarmos nossas considerações a respeito da cultura da cultura e da literatura durante a dinastia Song e Yuan próxima aula eu irei então considerar a respeito de uma nova dinastia que surge a partir de 1368 vai ser uma dinastia não mais dos mongóis que eles como eu falei na aula anterior eles fogem para regiões mais ali da Mongólia para a capital Karakorun inclusive eles continuam a dinastia Yuan do norte até na região mas os mongóis eles são retirados do comando político militar da China e assim de uma nova dinastia chinesa se é que posso falar assim que eles denominam os filhos de Han que estabelece então uma nova dinastia a partir de 1368 que vai ser a dinastia Ming então esse vai ser o tema na nossa próxima aula que vai ser Obrigado.